Fala galera, Lucas Batistoni, estou aqui com a liderança do Rino de Fest na Colômbia e aquela coisa, era para ser um super evento, maravilhoso, com muita gente, energia buena mas não sei, eleições em Colômbia, os caras não vieram, não se comprometeram, não quiseram muito não sei se Colômbia vai ser diamante, vai ter imperiales mas os poucos aí, os três ou quatro que vieram, querem dar um recado para o Brasil e para o mundo do que é a Colômbia, Colômbia Energia Barra, nada é de energia, bovada é imperial em Colômbia, é Belitiba! Tente e respeita a Colômbia! Tente e respeita a Colômbia!